O que você tá olhando pra mim, rapaz? Eu sou um merda, meu irmão! E fala aí, rapaziada, aqui eu disse, trazendo mais vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo um vídeo um pouco diferente Hoje eu acordei e pensei, mano, eu vou gravar um daily vlog Um vídeo do meu dia que tem muita gente que fica pedindo Só que eu parei pra pensar e lembrei que eu não faço nada o dia inteiro Então, tipo, ia ficar um vídeo em casa só Então, com isso, eu falei, mano, já que eu vou ficar em casa, por que eu não faço um tour pela minha casa? Eu vejo um monte de canal fazendo esse tour pela casa, né, porra, mó mansão Um vídeo de 20 minutos mostrando cada cômodo da casa Falei, mano, eu vou fazer o meu Vai durar um minuto? Vai, mas eu vou fazer o meu Vou mostrar cada pedacinho da minha mansão de 50 metros quadrados Parece um cubículo, né, mas tudo bem É um apartamentinho, pra resumir, ó, é foda-se Eu quero gravar, eu vou gravar, tô sem ideia, né Acabou a ideia da minha cabeça, tô num bloqueio mental muito gigantesco Mas vamos lá, então, vamos pro vídeo Bom, pra começar, a sala aqui Ô, Matheus, dá licença aí pra eu gravar rapidão? Pô, foi mal, foi mal Beleza, beleza Tá, agora dá pra gravar Bom, aqui é a sala Deixa eu só trancar aqui pra ver Pra ninguém tentar entrar aqui, porque vai achar que tem um doente aqui falando sozinho, né Aqui não tem nada demais, a única coisa legalzinha da sala é isso daqui, ó Que fica espirrando Deixa eu ver se eu consigo espirrar isso daqui É, eu não consigo espirrar isso daqui Tem a TV aqui, aqui não tem, acho que nada Ah, tem os meus joguinhos Olha, olha o tanto de tempo que eu não jogo PS3, mano PS 2012, cara Tem gente que tem a 4 Mó relíquios, bagulha Só bagulhantinho Aqui tem o PS3, dos joguinhos ali que eu não jogo Tá até com poeira isso daqui, ó Que eu nunca jogo esse PS3 Só serve pra botar música aqui, quando tem gente em casa E a outra parte da sala que eu tanto amo Que é esse tapetinho, mano Nossa Dá pra dormir de boa aqui, só vai dar um probleminha na coluna Mas, assim, é, suave assim pra resolver Basicamente essa aula é só isso daqui E ali tem eu gravando Com a camisa do Corinthians e do Forte do Curitiba Beleza, Thiago Eu não sei porquê, mas minha mãe ama espelho Vocês vão entender aí ao longo do vídeo Ali tem uns 5 espelhos, ó Onde a gente come Ô, Matheus, dá licença aí rapidão pra me gravar Pô, foi mal, foi mal Não, de boa Agora sim, né Aqui é onde eu tenho que manter esse meu físico bom Onde eu mantenho essa querida pancinha Que é onde a gente come Apesar de ter uma mesa meio grande, ó Não dá pra abrir ela toda, ó Porque não tem espaço nesse cubículo, né Beleza Aqui é a... Ô, Matheus Dá licença aí rapidão, mano Pra me gravar Pô, foi mal Ah, beleza Olha aí Bom, agora dá pra gravar Aqui é a cozinha Deixa eu tentar mudar de posição Porque ali não dá pra enxergar nada Nossa, e aqui eu não enxergo nada Olha eu de novo Bom, vai tá um pouco escuro aí pra vocês Mas aqui é a cozinha Não tem muito o que mostrar Né Daqui é o local onde minha mãe adora ficar Mentira Minha mãe nem cozinha É marmita Todo dia é marmita, fi E ali tem um presentinho, ó Que a gente fez final de semana Vou tentar pegar uma aqui Eu não vou pegar porque não patrocina nós, né Bom, é basicamente a cozinha é isso daqui Tem uma mini geladeira Que é menor que eu E a lavanderia junto com a cozinha Pra vocês ver o tamanho Que é o apartamento, né É super pequeno E pra finalizar O local que vocês mais conhecem aqui Que é o quarto, né Ah Ô Matheus, pelo amor de Deus Dá licença rapidão pra eu ir gravar Ô, ô, fui mal Ah, de boa De boa Deixa eu voltar, né Porque meu irmão atrapalha tudo Tá, agora meu irmão já saiu Partindo de lá Temos aqui o local que vocês mais conhecem Que é o meu quarto Meu quarto do meu irmão, né O que eu tava vendo aqui no YouTube Aqui tem um senhor Tava assistindo algum vídeo aí Que eu não sei o que, né Mas desculpa aí Tá Tá tranquilo O quarto é super gigante, né Nossa Olha como é gigante Aí você deve estar se perguntando Nossa, mas dorme você e seu irmão E só tem uma cama Sim Eu não durmo com meu irmão, tá Antes que alguém fale alguma coisa Tem um segredo aqui Pra ser revelado Esse é o segredo pra ser revelado Tem uma cama embaixo Que tá sem lençol Porque eu não gosto de lençol Mas basicamente Eu tenho que ficar abrindo esse berço Todo dia pra dormir E meu irmão dorme em cima É uma beliche É, rasteira Sei lá Como que é o nome disso A gente fez o banquinho Como se fosse aqueles Aqueles negócios De guardar boneco Guardar roupa, né Fica prendendo ali, ó Aqui tem o violãozinho do meu irmão Que tá tudo fodido Um busão passando ali, ó Deixa o like E bom, apenas isso Que no quarto não tem nada de mais Partindo daqui Vai ter o quarto da minha mãe Que eu não vou mostrar Mas vamos tá lá também Porque privacidade da minha véia, né Deixa ela lá Não vou mostrar não Aqui tem um banheiro O foda do banheiro é o seguinte É que a pia É fora do banheiro Não sei se vai ter gente de Portugal Assistindo esse vídeo Mas eu acho que em Portugal Nem deve ter isso, né Que tem bastante casa que é assim, mano Eu já morei em outra casa Que era assim também Como não tem espaço O apartamento É cubículozinho A pia fica do lado de fora do banheiro Não cabe lá dentro Olá meninas, tudo bom? Vocês tão comigo aqui dentro do banheiro, hein? Ó Quem disse que vocês nunca entraram no banheiro comigo? Não tem como vocês verem pro lado de fora Porque é basicamente um apartamento, sabe? Vocês vão ver um prédio cheio de apartamentos Mas é um condomíniozinho fechado De apartamento pequeno E provavelmente eu vou botar a thumbnail com uma casinha da hora Pra não passar vergonha, né? Pra vocês não clicar no vídeo ou num apartamento Não faria sentido É isso aí, então, mano Humildade Nós não temos dinheiro Mas o importante Apesar de ser pequeno apartamentinho É da minha mãe É próprio, então Já tá bom, né, velho? Eu acho que não importa o tamanho da casa Acho que tá bom Sendo próprio, né? Acho que é o sonho de todo brasileiro Ter uma casa própria Então Tá bom, né? Quero que vocês de Portugal também Que estivessem assistindo Comenta aí se tem alguma casa aí Que tem a pia pra fora Aqui no Brasil tem algumas Eu já morei em outra sim Mas eu não sei se aí Já construíram alguma casa desse tipo Então comenta aí se você for de Portugal Se você for do Brasil Comenta se já morou em alguma casa Que tem a pia fora Que é foda, mano Não dá E é isso, hein, galera Esse daí foi o tour pela minha casa Espero que vocês tenham gostado É uma pequena casa Mas É isso aí Humildemente a gente vai vivendo, né? Deixa eu acender a luz aqui Porque eu vou terminar o vídeo de deitado Acho que eu nunca terminei um vídeo de deitado, né? Ai, que delícia E é isso, então Deixa o seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue as redes sociais Estou na descrição Do teu snap, twitter, instagram Desculpa a qualidade de áudio E imagem aí Que eu tô gravando com o meu celular Mas é isso, então Até o próximo vídeo Tchau